Olá, galerinha do segundo ano! Como é que vocês estão? Estão bem? Que ótimo! Hoje, terça-feira, nós teremos aulas de matemática e ciências. Nessa videoaula agora, nós vamos falar matemática, certo? Em matemática, nós estamos falando bastante sobre um conteúdo. Que conteúdo é esse? Sobre a adição, isso mesmo, sobre a adição. É um conteúdo que nós já vimos na adição de números naturais e a adição com três parcelas. Hoje, nós vamos ver a adição com reserva, certo? É mais um conteúdo relacionado à adição. Adição com reserva. Tia, mas quer dizer que a gente não sabe o que é que acontece nesse conteúdo? Sabem sim, certo, gente? Já fizemos até uma atividade que caiu esse conteúdo. Então, eu tenho certeza que vocês fizeram, assim, caprichados. Por quê? Porque geralmente, gente, a adição com três parcelas forma números grandes. Então, é preciso aí ser uma adição com reserva, ok? E a adição com reserva, ela pode ser com duas parcelas, com três parcelas, com quatro parcelas, com várias parcelas, certo? Então, vamos hoje falar sobre isso. Adição com reserva. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas e estejam também conseguindo compreender tudo que está sendo passado. Caso fique alguma dúvida, a gente pode perguntar nos aprendimentos, no grupo WhatsApp, certo? Que nós resolucionamos ali o problema e tiramos essa dúvida. Então, vamos aqui para o nosso slide de matemática. Vamos aqui. Matemática, professora Regiane, segundo ano, 30 de março de 2021. Adição com reserva. O que é isso? O cálculo da adição com reserva é normalmente conhecido pelos alunos como a carrosa com vigor vaiu, certo? Então, a adição com reserva vai ter ali uma reserva, por isso não, certo, gente? Vocês vão conseguir compreender melhor quando for dando os exemplos. Por quê? Porque vai ter uma reserva, vai ter um numeral ali reservado e vai para um local diferente. Então, por isso, é a adição com reserva, certo? E eu espero que vocês compreendam isso bem direitinho, gente. Teremos outra aula sobre isso? Teremos, certo? Então, se ficar dúvida nessa aula, perguntem para que eu possa até tirar essas dúvidas na próxima aula, ok? Adição com reserva. Iniciamos a soma pela ordem da unidade. Quando o resultado equivale à dezena, acrescentamos a dezena na próxima soma. Aqui é mais ou menos o início aí de como se resolve uma adição com reserva, certo? Todas as adições, como eu falei para vocês, nós iniciamos de trás para frente. No caso, nós iniciamos da unidade para a dezena. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Dezena e unidade, certo? Aqui eu tenho 12 mais 5. Então, como eu falei para vocês, eu sempre vou iniciar dessa aqui, ó, da unidade. Tanto na adição de números naturais, tanto na adição com 3 parcelas, quanto na adição com reserva. Eu sempre inicio pelas unidades. Aqui, 2 mais 5, 7. 1. Então, 12 mais 5 é igual a 17, certo? E nós também vamos precisar, gente, falar bastante sobre isso aqui, ó. Dezena e unidade. Sistema de numeração decimal, que nós trabalhamos bastante no início do ano, certo? Vocês vão precisar saber que o numeral 12, ele tem uma dezena e duas unidades. Que o numeral 5 é apenas 5 unidades. E que o total aqui deu 17, que é uma dezena e 7 unidades. Por isso tem essa separação aqui, ó, das dezenas e das unidades. Porque ela é necessária na hora da adição. Ela é nessa saia na hora que eu vou resolver as contas. Então, se inicia sempre aí na unidade, ok? Termos da adição. Como vocês já conhecem, nós temos 3 termos aí, certo? Ou mais, né? Se pode ser uma com 3 parcelas ou mais. Nós temos as parcelas, que são os numerais que são somados, ok? E nós temos a soma ou total, que é o resultado dessas somas. E ali nós temos o sinal de mais. O sinal de mais, que é o sinal símbolo aí da adição. Vamos agora tentar solucionar algumas adições com reserva, certo? Para que vocês consigam compreender. Léa gosta muito de ler. Ela já leu 27 livros de histórias nunca antigos. Vamos lá anotar aqui, certo? 27 livros que a Léa leu. Eva, sua amiga, já leu 16 livros. Quantos livros elas leram juntos? Certo? Juntas elas possuíram... Deixa eu só ajeitar aqui, certo, gente? Eu vou colocar só o total aqui. Daqui a pouco nós vemos porque é esse total, certo? Juntos... Juntas elas possuem 43 livros, certo? Porque nós temos aqui, certo, gente? 27 mais 16. 7 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem o 13 aqui, certo? Mas o 13, ele é 3 unidades e uma dezena. Então, a dezena do 13 vai para cá, olha. Para a casa das dezenas. Certo? Então, a dezena do numeral 13 vem para cá, que é o numeral 1, uma dezena. E eu somei com 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Então, eu tive aqui o total de 43. E o 43 é, aí, olha, que eu coloquei na imagem para vocês, 4 dezenas e 3 unidades. Mas, como fizemos essa soma? De onde surgiu esse numeral 1 aqui em cima? 27 mais 16 igual a 43. E o 1 está lá em cima. Como foi que nós fizemos isso? Por que que isso aconteceu? Quando somamos, iniciamos a adição pelas unidades, como eu falei para vocês. Então, temos, observem aí o slide, certo, gente? Então, temos 7 mais 6. Foi esses dois aqui, as duas unidades que nós vimos. 7 mais 6, que totalizou 13. 13 unidades. Mas, quando nós passamos o numeral 9, vocês sabem, a partir do numeral 10, nós trocamos o cubinho pela barrinha. Transformamos os cubinhos em dezena. Então, 13 unidades vai ser igual a quê? 13 unidades vai ser igual a uma dezena e 3 unidades. Portanto, o 3, como eu fiz aqui, permanece na casa das unidades, certo? E o 1 passa para a casa das dezenas. Pois, 13 é 3 unidades em uma dezena. Por isso que o 1 foi lá para cima. Por isso que o 1 foi aqui, ó, para a casa das dezenas. Certo? Compreenderam aí direitinho? Vamos fazer outras somas, certo? Vou colocar aqui outras somas para vocês. Para ver se vocês compreenderam. Aqui eu tenho os numerais 47 e 28. E eu tive um total de 75. Certo? Então, vamos aqui devagar. 75 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barrinhas. Que são referentes a dezenas. Então, são 7 dezenas. E, desculpa, coloquei os cubinhos errados, certo? São 5 cubinhos, ok? E 5 cubinhos, formando aí 75. Mas como chegamos até esse resultado final? Primeiro, as unidades. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no numeral que eu tinha aqui. 47 mais 28. Então, os números das unidades. 7 e 8. 7 mais 8. Forma o quê? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho aqui 15 unidades. Mas vamos transformar aí. 15 unidades eu vou ter o quê? Uma dezena e 5 unidades. Então, o 5 vai permanecer na casa das unidades. E o 1 vai para a casa das dezenas. Somando 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Vai formar 7 dezenas. Por isso, nós temos aí o numeral 75. Pois 7 mais 8 foi igual a 15. Onde subiu aí 1. O 1 que foi para a casa das dezenas. Foi para o local correto dele. Eu não vou colocar, certo, gente? Aqui deu 13, né? Aqui deu 13. Eu não vou poder colocar o 1 aqui, não, gente. Minha soma vai estar errada. Porque esse 1 aqui faz parte das dezenas. E eu tenho que somar ele ainda. Então, por isso, ele vai aqui para cima. Certo? Porque ele ainda vai ser somado. E eu trouxe hoje mais dois exemplos para vocês. Para nós fazermos juntos. Para trabalhar essa adição com reserva. Tinha mais o numeral que sobe. Pode ser só o numeral 1? Porque os exemplos aí foram só o numeral 1. Não, gente. O numeral que vai lá para a casa das dezenas. Que vai para a casa correta dele. Pode ser o numeral 1. Pode ser o numeral 2. Pode ser o numeral 3. Vai depender de quê? Vai depender da adição que eu vou fazer. Se a adição tiver números muito altos. Essa adição vai ter a reserva lá em cima maior. Certo? Então, por isso, nós devemos observar os números das reservas. Eu vou botar aqui para vocês, ok? A adição que eu preparei para nós fazermos juntos. Para nós trabalharmos a adição com reserva. Nós temos aqui os numerais. 32, 25 e 13. Esses numerais, os três, eles são parcelas. Fazem parte aí da nossa adição. Essas aqui, a casa das dezenas. E essas aqui, a casa das unidades. Ok? Nós iniciamos pela casa de quem? A casa... Vou colocar aqui, certo? Como já finalizei o idade. Vou colocar para vocês me verem maior. Nós iniciamos por qual caso? A casa das unidades ou a casa das dezenas? Isso. Muito bem. Nós iniciamos pela casa das unidades. Então, vamos aqui junto comigo. 2 mais 5. 6, 7. 7 mais 3. 8, 9, 10. Então, o 10, o 0 vai ficar aqui na casa das unidades. E o 1 vai lá para a casa das dezenas. Por quê, tia? O que aconteceu isso? Porque o 10 é uma dezena. O número 10, ele tem aqui uma dezena e zero unidades. Porque ele é uma dezena exata. Certo? Então, por isso que esse número 1 foi lá para a casa das dezenas. Ele foi para mudar correto. E ele deve ficar. E agora, nós tomamos aqui as dezenas. 1 mais 3. 4. 4 mais 2. 5. 6. 6 mais 1. 7. Então, nós temos aqui o numeral 70. Que também é uma dezena exata. Qual é a dezena que forma aqui? Quantas dezenas formam o numeral 70? 7 dezenas. Isso mesmo. E essa é a pontinha, gente. É dessa forma que vocês conseguem resolver essa conta de adição. Adição de um reserva. Certo? Vou colocar outra. Para nós tirarmos mais ainda a nossa dúvida. Mas, como vocês já sabem, qualquer outra dúvida, podem perguntar. Certo? Vamos aqui. Vou colocar aqui a fita. Para vocês acompanharem. Certo? Prontinho. Vamos iniciar pelas unidades. 9 mais 3. 10. 11. 12. 12. 12 mais 8. 13. 14. 15. 16. 17. 12. 19. 20. Então, aqui vai ficar o zero. E quem vem para cá é o 2. Olha só. Observem. Que aqui foi um número diferente agora do 1. Por quê? Porque o 20 é uma dezena exata também. Ele tem duas dezenas. Por isso, eu coloquei o zero aqui. O século e o 2 subiu. O 2 foi aqui para a casa correta dele. A casa das dezenas. A casa onde ele deve ficar. E agora nós somamos. 2 mais 1. 3. 3 mais 1. 4. Então, nós temos aqui o numeral 40. O numeral 40 aqui também é um numeral que tem a dezena exata. Que são 4 dezenas. Então, gente. É dessa forma que vocês fazem, certo? Somam aqui as unidades primeiro. Depois, vocês vão lembrando. Se der 13, se der 15, se der 26. A unidade continua aqui, certo? E a dezena vai lá para a casa correta dela. A casa das dezenas. Não pode colocar aqui embaixo logo, não. Então, vocês já imaginaram que eu botei o zero aqui, botei o 2 aqui. Minha conta ia ficar errada. Ia ficar 1 mais 1, 2. Então, ia ficar 220. 220 essa conta. Ia ficar totalmente errada. Então, por isso, vocês devem prestar atenção. Quando for alguma dezena, a dezena vai lá para o canto correto dela. Certo? A dezenas. Por isso, nós devemos sempre estar dividindo unidades e dezenas. Ok? Vamos agora para as atividades de hoje. A nossa atividade de hoje, que está relacionada à adição ou reserva, está na página 45, 46 e 47. Observa o modelo e continua. 36 mais de 8 é igual a 54. 6 unidades mais 8 unidades é igual a 14 unidades, que é igual a 10 mais 4. Uma dezena mais 3 dezenas mais uma dezena é igual a 5 dezenas. Lê-se 54. Então, aqui ele fez a divisão. O que ele fez? Ele somou primeiro as unidades. Depois, somou as dezenas. E depois, colocou o total por extenso. Certo? Que é a palavrinha que representa o nome. Vocês também vão fazer da mesma forma. Vocês observam esse modelo de cima e fazem os outros três do mesmo jeito. Efecto e as adições usando o quadro de valor de lugar. Lê-se. Vai uma dezena para a ordem das dezenas. Vai a dezena lá para a ordem das dezenas. Certo, gente? Vai sempre mais um ou mais dois, dependendo da conta. Dependendo dos numerais. Se forem muitos, se forem muito altos, sai mais do que um. Certo? Observando o material e o lugar, nós temos aqui a imagem, certo? Do material e o lugar. Dê o resultado das adições. Não se esqueça das reversas. Então, aqui nós temos as dezenas e as unidades. Ok? Que vocês vão aí somar. Não esqueçam das reversas. Como é isso aqui. E é. Porque vai um, ou vai dois, ou vai três, para a casa das dezenas. Ok? Então, vamos aqui. E a página 47, que é a nossa última página. A regra é. Quadradinho verde, dez pontos. Círculo roxo, um ponto. César tem cinco quadradinhos e seis círculos. Malu, três quadrados e oito círculos. Brenda, quatro quadrados e nove círculos. As quantidades de César, Malu e Brenda estão no quadro. Some-as e depois responda as questões. Quantos pontos tem o César? Quantos pontos tem o Malu? E quantos pontos tem a Brenda? Certo? Você vai colocar aí de acordo com a quantidade de pontos, de quadradinhos e de círculos que tem aí informando sobre cada criança. E tem B. Some os resultados de pontos de César e Malu. Você vai somar. Quantos pontos o César tem? Quantos pontos a Malu tem? Quantos deles tem no total? E tem C. Agora, some os pontos de Malu e Brenda. Então, você faz da mesma forma. Quantos pontos tem a Malu e quantos pontos tem a Brenda? E depois, o total dela é que eles. Quem fez mais pontos? Você vai observar lá para o item A, certo? Quem fez mais pontos? Foi o César? Foi a Malu? Ou foi a Brenda? Ok? Então, essas são as três páginas de atividade relacionadas à adição com reserva. Lembrando, gente, que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. E também que vocês devem sempre praticar. Assistam às videoaulas. É muito importante, gente. As videoaulas, elas trazem essa explicação para vocês. E sempre nós estamos tendo mais de uma aula referente àquele assunto. Na maioria das vezes. Então, se você ficou com dúvida na primeira aula, pode ser que você tire a sua dúvida na segunda aula. Certo? Então, estejam sempre treinando a adição. Sempre fazendo as atividades. É muito importante. Façam as atividades sozinhos. Se surgir alguma dúvida, aí claro que você vai perguntar algum ativo. Vou perguntar no WhatsApp. Tá bom, gente? Mas tentem fazer sozinhos. Mostrem que vocês são capazes. Porque eu acredito em vocês. Tá bom? Então, caprichem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Obrigado.